Olá, está no ar mais uma edição do Justiça Viva, o programa de entrevistas do Conselho da Justiça Federal, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça, que registra e resgata a história do Judiciário por meio da perspectiva pessoal dos seus integrantes, os caminhos percorridos, as principais mudanças, curiosidades, grandes personagens e também momentos marcantes. Hoje vamos conversar eu, Luiz Orlando Carneiro, do Jota, Rafael Ferreira Siqueira, advogado especialista em Direito Constitucional e o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, César Brito Aragão, com o ministro Nilson Naves. Luiz, eu podia nos contar como é que tudo começou, essa sua carreira jurídica, como é que começou, primeiro, primeiro lampejo de que o senhor queria ser magistrado. Nos meus 16 ou 17 anos, na minha terra natal, Lávaras, em Minas Gerais, eu assisti a um júri, parte do júri e me encantei com a defesa. Me encantei com a defesa e, obviamente, com o advogado que patrocinava a defesa. Esse foi um motivo, e um motivo marcante. O outro é um motivo prático, é que o direito me permitia, ao mesmo tempo, estudar e trabalhar, o curso de Direito. Deixei Lávaras, fui para Belo Horizonte, terminei o secundário e iniciei os estudos de Direito. E a minha escola foi a Faculdade Federal, da UFMG. Ministro, o senhor falou que sempre participou de comissões, sempre teve uma atividade administrativa no tribunal. O senhor vem do Tribunal Federal de Recursos, participou da criação e da instalação do Superior Tribunal de Justiça. O senhor pode falar um pouco para nós sobre como foi isso entre os ministros de então, sobre como se idealizou e como se decidiu criar o STJ na maneira que é concebido na Constituinte? Bom, então vamos falar um pouco sobre a invenção do Superior Tribunal. Logo que instalada a Assembleia Constituinte, em 1º de fevereiro de 1987, o tribunal constituiu uma comissão para acompanhar os trabalhos. E eu era praticamente recém-chegado ao Tribunal Federal de Recursos, eu ingressei em 1985, estava em 87, mas eu fiz parte porque eu saíra do gabinete civil, e o Luiz Orlando se lembra de mim no gabinete civil, com o ministro de Itaú de Abreu. Com o ministro de Itaú de Abreu. Então eu tinha acesso a muitos parlamentares, e os constituintes pediram ao tribunal que apresentasse sugestões. E o tribunal apresentou o seguinte, era manter a Justiça Federal, porque havia um movimento para a extinção da Justiça Federal, movimento grande, porque ela existia nas capitais. Então manter a Justiça Federal, instituir os tribunais regionais, e o Tribunal Federal de Recursos seria transformado num tribunal, num tribunal, com um recurso especial, mas com a missão principal de uniformizar a jurisprudência da Justiça Federal. Um modelo da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho. E essa sugestão foi acolhida na subcomissão, na subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público. Mas quando isso foi remetido à comissão, o presidente era o Oscar Dias, o filho... Oscar Dias Correia. Oscar Dias Correia. E o relator era um deputado de Pernambuco, Egídio... Egídio... Ferreira. Egídio Ferreira. Isso mesmo. Eu costumo dizer que, numa manhã chuvosa de novembro, lá estávamos, quando ele disse a nós... A nós quem? Éramos três ou quatro do Tribunal Federal de Recursos. Olha, eu tenho outra ideia. E a ideia minha não é essa. O que vocês acham do Superior Tribunal de Justiça? A mim isso me pareceu uma grande ideia. Uma grande ideia. Era o seguinte, disse ele, nós vamos dividir o contencioso. O Supremo tem dois contenciosos. Ele vai ficar com o Constitucional e o Superior ficaria com o contencioso Infra. E não se preocupem, disse ele, porque vocês serão aproveitados na primeira composição do Superior Tribunal. E foi a partir daí que nós começamos a trabalhar nessa invenção. Nessa invenção. E surgiu, então, o Superior Tribunal. Eu pergunto só o seguinte. Nesta época, já havia a ideia do recurso especial e do recurso extraordinário? Quer dizer, o Tribunal Federal de Recursos, ele era um tribunal de recursos, como está. Exato. Pois não. O Tribunal Federal de Recursos, ele era o órgão de segundo grau da Justiça Federal. Entra. Mas ele era um tribunal nacional. Porque algumas competências do Supremo, como julgar mandado de segurança contra ato de ministro, os conflitos de competência entre juízes de tribunais diferentes, que isso era do Supremo, passou para ele. Que foi uma maneira de desinchar o Supremo, de diminuir as competências do Supremo. Então, e a ideia, ele não tinha um tipo de recurso especial. Não tinha, não existia. Isso, esse recurso ia diretamente ao Supremo. Ao Supremo, não é? E uma maneira também de desinchar o Supremo foi a criação do Tribunal Federal de Recursos na Constituição de 1946. Porque a Constituição de 1937 acabou com a Justiça Federal, né? Acabou com a Justiça. Ela foi recriada em 1965, no ato institucional número 2. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O senhor viveu, então, essa mudança de paradigma de tribunais superiores, integrando um e depois integrando de forma pioneira o outro. Não foi só a mudança de nomenclatura, mas em termos de nomenclatura, o novo tribunal, quando é criado o STJ, ele passou a ser construído como Tribunal da Cidadania, assim conhecido. Como foi construída essa filosofia do Tribunal da Cidadania e não um tribunal apenas com a nomenclatura STJ? Bom, essa denominação surgiu com o Austin Bolívar. O Austin foi praticamente o primeiro presidente, porque o Gueiros era o presidente do Tribunal Federal de Recursos quando nós fomos instalados, e ele ficou dois ou três meses ainda na presidência do Superior Tribunal. Então, isso aí surgiu com o Austin. Mas, veja bem, veja bem, o Superior Tribunal, sendo o Tribunal da Lei Federal, e queiramos ou não, a principal lei federal é o Código Civil. E o Código Civil é a Constituição do cidadão. cuidando das coisas mais diretas do cidadão, o aluguel, o desquite, o cheque, essas coisas, foi aí que surgiu essa ideia do Tribunal da Cidadania. E ficou. E ficou. Em sendo o Tribunal da Cidadania, ele passa a atrair mais a atenção da sociedade. Tanto é que nós temos hoje cada vez mais uma concentração de decisões nos tribunais superiores, no STJ, com recurso repetitivo. Eu pergunto, quase três décadas depois da criação do STJ, o número de ministros é suficiente ou tem que ser ampliado por sua experiência? Quando começamos a pensar no Superior, como ele seria criado, pensamos num número divisível por três. E por que por três? Porque nós precisávamos de turma de cinco. Já que era um tribunal superior, o Supremo julga em cinco. O superior também deveria julgar em cinco. E precisávamos também dos órgãos de direção, presidente, vice e como criávamos os tribunais regionais. Nós precisávamos de um órgão que coordenasse os tribunais regionais. Aí surgiu a ideia do Conselho e a ideia do Corregedor. Aí pensou-se em 36 e outros números, chegamos a 33. 33. O senhor era o presidente do tribunal quando estava sendo votada a emenda 45. Nós falamos aqui de criação de papel institucional, jurisdicional do STJ e do Supremo. Emenda 45 tentou acertar ou pelo menos mudar um pouco desses papéis, diminuindo algumas ações que iam para o Supremo e ficaram aqui no STJ. Em especial a questão de cooperação internacional fora a extradição. Mas dentro desse papel que o senhor desempenhou como presidente institucional em diálogo com os demais poderes, como que o senhor viu essa mudança trazida de competência pela emenda 45? E como o senhor viu o fato de que a emenda 45 foi julgada, foi aprovada numa parte? Porque havia uma parte que permitia algo como uma súmula vinculante, uma repercussão geral para os tribunais superiores, não só para o STJ. Como o senhor vê isso? Pois é, eu fui um defensor ferrenho, ardoroso, de que o Superior Tribunal deveria ter estes dois institutos. A repercussão geral e a súmula vinculante. Súmula vinculante. E acabamos ficando sem estes dois institutos. Bom, veio depois o recurso repetitivo, e isso de fato ajuda, está ajudando sim. Ele compra uma função muito aproximada. É, tem, isso, isso, isso mesmo. Se aproxima, se aproxima sim. Mas basta? Seria melhor uma repercussão geral? Seria melhor uma súmula vinculante? Ou a orientação do repetitivo? Porque tem uma peculiaridade, os ministros podem, ao analisar, há um núcleo, selecionar um recurso como representativo da controvérsia. Mas por aqui mesmo, sem uma cláusula, uma preliminar de repercussão geral, como é o caso do Supremo. Há um projeto criando no seio do Superior Tribunal a repercussão. A súmula vinculante, eu fiz uma defesa grande, andando por aí, falando sobre isso, né? E isso não aconteceu, mas ajudaria. Porque, veja bem, veja bem, né? O que aconteceu com a Constituição de 88? A Constituição de 88, eu acho que despertou o espírito da demanda. Da demanda, né? A demanda foi reprimida, né? Pois é, eu acho que era reprimida. Eu estive no Supremo como assessor. Eu assessorei lá o Bilac Pinto e o Leitão de Abreu, no Supremo. Os ministros só tinham um assessor. Tinha um assessor. E o trabalho não era tanto, não era tanto, né? E agora, com a Constituição de 88, aconteceu tudo isso. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo é que mostra o prestígio do poder judiciário. É a procura no judiciário da solução dos litígios, das demandas, das pendências. Agora, a parte negativa. Eu não sei se há mãos e corações para tantos e tantos processos. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Ministro, o senhor falou um pouco das suas experiências, mesmo antes do tribunal e de alguns julgados do Supremo. No tribunal, no STJ, o senhor se lembra ainda, tem algum caso de destaque que de alguma maneira lhe chamou a atenção? Que lhe causou alguma dúvida ou alguma satisfação em poder julgar, em poder decidir aquilo? Bom, veja bem, eu procurei seguir alguns vetores, como eu disse aos senhores. No cível, eu procurei me seguir pela boa-fé, pela equidade, pela defesa da pessoa de poucos recursos. No eleitoral, respeito à vontade popular, decorrente do voto, do sufrágio. Isso me conduziu no eleitoral. Lá na terceira, lá na terceira sessão, no criminal, a presunção de inocência, a liberdade, a dignidade da pessoa humana, a ampla defesa, o contraditório. Então, isso está nos meus acordos aí, nos meus acordos. Mas me causou muita... Bom, eu fui o relator, mas muita satisfação intelectual. Por exemplo, quando eu relatei aquele caso da interceptação das comunicações, em que eu disse que o prazo era aquele, de 15 mais 15. E acabou. E que estava na lei. Estava na lei. Aquilo me causou uma satisfação imensa. E isso está com repercussão geral no Supremo. O outro caso que me causou grande satisfação, vindo do Espírito Santo, aquele das prisões em containers. Em containers. Aquele me causou... Nós denunciamos desse caso a corte americana de direitos humanos. Deu um base nas decisões. Isso me causou uma satisfação imensa. Um outro caso que me causou uma satisfação imensa era um concurso para juiz. Para juiz, no Rio Grande do Sul, era uma questão, uma questão. E eles disseram que não se poderia rever conceitos da banca examinadora. E a questão tinha sido formulada erroneamente. Erroneamente. E eu consegui que anulasse isso aqui. Anulasse isso aqui. E tem, 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 tem casos assim, casos assim, que definiram a minha atuação no Superior Tribunal. O senhor fala com o olhar brilhando quando menciona princípios. Paulo Bonavide dizia que os princípios valem. Isso é uma lição que o senhor dá e Paulo Bonavide nessa expressão. Eu pergunto, os princípios, nesses tempos tão difíceis, ainda estão valendo? Pois é. Eu procuro dar a eles o grande valor. Quando eu ocupo a tribuna, eu tenho ocupado pouco, né? Eu ocupo a tribuna e falo, olha, nós temos princípios e regras, regras e princípios. Isso é muito importante. Aqueles princípios que estão lá no início da nossa coisa. Princípios fundamentais. Dignidade da pessoa humana, isso mais aquilo. Eu acho que a gente tem que brigar por isso. Tem que brigar. Tem que lutar. Por falar em brigar, então, o senhor agora ocupa uma outra função, a de advogado. E a essência da advogacia é essa busca por justiça. Como é brigar agora por justiça do outro lado do balcão na defesa desses princípios? E como é fazê-lo no tribunal que agora o senhor já pode advogar? No próprio Superior Tribunal de Justiça. Como é que o senhor que o presidiu vê o tribunal da banda de cá? Do atendimento ao advogado, do atendimento ao juros adicionado, do trâmite de processamento de um recurso aqui dentro? Pois é, eu advoguei pouco, antes, antes. E depois eu ingressei no Ministério Público. Eu fui no Ministério Público de São Paulo. De lá saí para primeiro... Não, fui colocado à disposição do Supremo, Gabinete Civil, essas coisas. Depois de ir para a magistratura e tudo isso assim. Mas a advogacia, durante o meu tempo de magistrado, eu fiquei 25 anos, quatro anos no Tribunal Federal de Recursos e 21 anos e alguns dias no Superior Tribunal. Ninguém ficou até hoje mais do que eu no Superior Tribunal de Justiça. Eu confesso aos senhores, se perdi sono pouquíssimas vezes, pouquíssimas vezes. Eu dava os meus votos, externava as minhas posições. Talvez eu tenha ficado mais vencido do que vencedor. Brincava com os colegas, ia para casa e dormia tranquilamente. Naquele famoso caso de São Paulo, naquele crime lá de São Paulo, que eu concedi uma liminar para colocar uma das autoras em prisão domiciliar, encontrei com um amigo e disse, olha, lá na minha repartição, nós somos em 50, 48 pessoas queriam apedrejá-lo. Eu disse, olha, eu fui para casa dormir tranquilamente, tranquilamente. Agora, na advocacia, na advocacia, isso anda me tirando do sono. Isso anda me tirando do sono com mais frequência. Com mais frequência. Está difícil lutar por justiça no Brasil. Com mais frequência. Principalmente nós que nos dedicamos ao direito penal. Ao direito penal. Ao direito penal. Porque hoje estão querendo criar um segundo sistema. Nós temos um sistema, agora querem criar um outro sistema. Isso é que me preocupa. Quando eu assinei aquela carta dos advogados, a revista Veja publicou uma nota de que a minha assinatura, por ter sido presidente da casa, não estava sendo bem vista. Eu falei, olha, mas eu não causei surpresa a ninguém. Todos conhecem as posições que eu tinha no superior tribunal. Nunca lá censurei ninguém, por ter posições diferentes da minha. Defendo como ninguém o tribunal e o poder judiciário. Agora, uma assinatura não é para causar estranheza. Ou seja, intelectualmente, nós estamos no plano intelectual. É isso. Ministro Nilson Naves, agradecemos a sua participação especial aqui no Justiça Viva, que fica por aqui. Quem quiser pode conferir as entrevistas nas redes sociais do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Futuramente, as entrevistas serão transformadas em pequenos livros. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu fico muito grato. Obrigado. 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 O que é isso?